Volta a jogada, Ayrton de primeira com Luiz Ricardo, foi desarmado Tá valendo o lance, Barsolz entendeu que não teve falta Bola tocada no meio pro Nunes, ajeitou, bateu no canto GOOOOOOOL É do Botafogo Nunes O Botafogo sai na frente no início do primeiro tempo Nunes, condição legal, ajeitou, bateu no canto Bateu colocado, o Botafogo sai na frente Os jogadores do Bangu reclamam com o Barsolz, pediram uma falta no início da jogada Categoria do Nunes, chutando rápido no canto 1 pro Botafogo, 0 pro Bangu Ricardo Rocha, o Botafogo sai na frente E tá bem melhor, o Botafogo tá pressionando, marcando em cima, não dando espaço para o Bangu GG faz o cruzamento na entrada da pequena área GOOOOOOOL É do Botafogo, Renan Fonseca de cabeça O Botafogo faz o segundo, veja GG na entrada da pequena área O zagueirão Renan Fonseca completou de cabeça, marcando o segundo Renan Fonseca de cabeça, Botafogo 2, Bangu 0, câmera colocada dentro do gol Renan Fonseca no alto, vencendo Célio Gabriel Botafogo 2 a 0 Aí a festa do zagueiro Ricardo Rocha